Na medicina popular, o guaco é considerado bom para tosse e problemas respiratórios. Duas espécies diferentes de guaco já foram cultivadas para experimentos científicos no Centro de Pesquisas Químicas, Agrícolas e Biológicas da Unicamp, no interior paulista. Essa é uma coleção de guacos que foi trazida da Mata Atlântica, que foi usada para se fazer o padrão de qualidade para o cultivo. O cultivo é importante para uma matéria-prima padronizada. E não se retirando da mata, você preserva o banco onde há diversidade das plantas. Dessa plantação de clones de Micânia levigata, nome científico da espécie de guaco em estudo, sai a matéria-prima para o laboratório. O extrato da planta medicinal é extraído. São separadas as diversas substâncias, os princípios ativos, e são submetidos a testes químicos e farmacológicos. O projeto é realizado há sete anos. Novos usos para o guaco são estudados por essa equipe da Unicamp. Eles estão desenvolvendo um medicamento para o tratamento de úlcera do estômago. E também investigam a ação que um dos princípios ativos dessa planta medicinal pode ter no combate às células do câncer. Essa pesquisa que está mais avançada é o poder da cumarina contra a úlcera de estômago. Ela diminui a secreção de ácido gástrico. Essa é uma das formas de você tratar a úlcera gástrica. Além da cumarina, o que a gente tem estudado também no guaco, é que existem outros princípios ativos que aumentam as defesas do organismo, principalmente a defesa da mucosa gástrica. Então a gente tem aí uma conjunção de princípios ativos. Alguns diminuindo a secreção de ácido e outros aumentando a proteção que a barreira gástrica produz e facilitando com isso a cicatrização da úlcera. Atualmente, os pesquisadores buscam a fórmula ideal. Se melhora em comprimidos, líquido ou cápsulas. Foi feito um convênio entre a Unicamp e uma empresa farmacêutica. Mas ainda leva tempo para esse novo medicamento de guaco para a úlcera ser lançado no mercado. Nós teremos pelo menos mais dois anos de estudos de toxicidade em animais. A partir desses estudos, se não houver nenhum problema, aí você inicia o teste com os seres humanos. Se a gente tiver todos os recursos disponíveis, que você sabe que no Brasil a coisa não é bem assim, nós teríamos no mínimo mais quatro anos. A outra pesquisa está bem no início. A do efeito do guaco no combate ao câncer. Duas espécies são avaliadas, a micânia levigata e a glomerata. Os testes estão restritos a tubos de ensaio. Isso depende de vários estudos, porque a gente ainda não sabe se essas substâncias matam só a célula cancerígena ou se também matam as células normais. Aí seria uma ação tóxica. Os medicamentos que têm origem nas plantas detêm uma fatia significativa do mercado. Cerca de 25% dos medicamentos que são comercializados têm origem de plantas. Pesquisas que comprovem a eficácia dos medicamentos fitoterápicos são uma exigência da lei. O controle de qualidade garante que o fitoterápico tenha o mínimo das substâncias importantes para o tratamento e, ao mesmo tempo, não tenha altas quantidades de substâncias que possam vir a causar efeitos colaterais graves. Nos laboratórios, as pesquisas avançam. A biodiversidade brasileira ainda tem muito para contribuir na produção de medicamentos fitoterápicos. Em termos mundiais, se acredita que, até agora, estudos químicos e farmacológicos atingem cerca de 10% a 15% das espécies vegetais. O restante todo está aí para ser estudado. E o Brasil é um dos países que tem a biodiversidade mais rica.